Música Estamos com mais um bloco do nosso momento esportivo Olha, se você quiser fazer camisa para time de futebol, para sua empresa Faça como a equipe do Montes Claros Vôlei Que veste Carine Lessa Confecções Nós também vestimos Carine Lessa Confecções Está aqui o Talmo, novo treinador do Montes Claros Vôlei Novo para poucos, né? Porque é velho conhecido Novo Novo Novo, o Novo é melhor, né? Está certo Olha, o Talmo foi apresentado nessa última quarta-feira Nós fomos lá na coletiva, no ginásio poliesportivo E o Andres Souza, gestor, falou da chegada do Talmo, o que espera E falou também o que aconteceu com o Marcelinho Que até agora muita gente não sabe realmente Confere o que disse o Andres Souza Nós estamos na reta final Com cinco jogos decisivos para a nossa classificação E um nome melhor do que o Talmo Acho que não existiu no mercado, com história, com envolvimento E principalmente o que quer vir para Montes Claros Esse é um principal fator que nos motiva E aposta nessa caminhada até a reta final da fase classificatória O povo não sabe ainda realmente o que aconteceu com o Marcelinho O que aconteceu realmente com ele? O Marcelinho teve um pequeno sangramento na cabeça, no lado direito Esse sangramento foi feito em todos os exames Ele identificou, graças a Deus, não tem nenhum risco para ele Não teve nenhum tipo de sequela Então é importante salientar isso aí Que ele não tem, muita gente falou, especulou até em rede social aí Mas ele não tem nenhuma sequela, nada Tem um sangramento E a recomendação para esse tipo de caso é repouso Até que esse sangramento seja dissolvido Para o próprio organismo, a medicação E por isso que o médico pediu 30 dias Fez todos os exames, está tudo normal com ele, está bem Mas tem que parar, recuperar A emoção aqui na beira da quarta é muito grande O dia a dia é pesado, para quem não sabe Treinamento em dois períodos O jogo é muito intenso O envolvimento emocional é muito grande Então justamente para isso foi solicitado o repouso dele Então por isso aí Mas pode ter certeza que o Gaúcho é forte Logo vai estar firme aí, trabalhando novamente Bacana viu, André Boa sorte pela escolha do Talmo Parabéns Boa sorte porque nós torcemos para chegar na final Queremos estar na final de novo Como fizemos lá em São Paulo, né Talmo Tivemos lá 2009, 2010 Foi aí, sensacional Foi muito bom E o Marcelinho, recuperação o mais rápido possível Trabalhador, trabalha muito Boa relação com a imprensa de um modo geral Principalmente a gente que está lá todo dia Vamos interromper o nosso bate-papo com o Talmo aqui Porque nós estamos recebendo os garotos da LBV Está aqui, Legião da Boa Vantage Da qual eu sou colaborador há anos Na rádio LBV Recebendo a nossa amiga Azeli De Sá, que é a área de marketing lá da LBV Azeli, seja bem-vindo ao nosso momento esportivo E sucesso lá, parabéns pela nova sede lá no Independência Eu aqui agradeço pela oportunidade Hoje eu amanheci com mais sorte ainda Porque eu estava sem saber como que eu ia chegar no novo técnico do vôlei E hoje fui premiada com o supervisor, com o técnico E estou aqui no seu programa Em nome da Legião da Boa Vantage É uma honra, uma felicidade muito grande Primeiro porque a gente sabe da importância do esporte Na vida do ser humano Eu acredito que o esporte e a educação andam juntos E é capaz de resgatar qualquer ser humano E a Legião da Boa Vantage Ela trabalha muito em cima desse foco Da importância do esporte Porque o esporte é vida Liberta, profissionaliza E é isso tudo que representa para a gente o esporte E como dia 19 de fevereiro Comemora-se o dia do esportista Nada melhor do que a gente poder estar aqui hoje No seu programa Que é um colaborador voluntário Há tantos anos aí com a Legião da Boa Vantage No programa Momento Esportivo Trazendo algumas crianças aí Representando todas as crianças Atendidas pela Legião da Boa Vantage Em todo o Brasil E hoje está em uma nova sede Que está no bairro Independência Grande Independência São 150 crianças De 6 a 15 anos E a gente pensou em vir com elas Fazer uma singela homenagem Trazendo um troféuzinho ali Parabenizando todos os esportistas do Brasil E principalmente a você que sempre batalhou E lutou pelo esporte Que é essa causa nobre que nós temos E falando um pouquinho Do trabalho da LBV Agradecendo todos os esportistas Colaboradores Voluntários Colaboradores de todas as formas Na Legião da Boa Vantage Por essa data Tá certo Esse é o garoto Miguel Júlia Ingrid Ingrid Estão todos estudados Parabéns E esse é o troféu que você vai passar O Miguel O Miguel vai estar entregando Aqui tem uma mensagem também Que as meninas vão estar entregando Receba As felicitações da LBV Pelo dia do esportista Muito obrigado Galera da LBV Sou fã da LBV Dia do esportista 19 de fevereiro Rubem Ribeiro Saúde, qualidade de vida Bem-estar Autoestima Espírito de equipe Solidariedade Solidariedade São algumas das Muitas características Que representam você Receba os parabéns E o abraço fraterno De milhares De atendidos Pela LBV Todo dia É dia de renovar Nosso destino primordial Porém Não crer em dificuldades Intransponíveis E nunca desanimar Do bem Paiva Neto LBV Tá aqui Muito obrigado Aqui Recebendo as mãos da LBV Acho que é o terceiro Que eu recebo Muito obrigado Tem um lá Com a foto dos garotos Tem coisa melhor que esse Né, Talmo? Oxe, é muito bom Talmo, nosso amigo Também gosta muito Vai lá fazer a visita A LBV, né? Certeza Com certeza Garotada, muito obrigado Continua estudando, né? Joga futebol Joga vôlei Quer jogar vôlei com o Talmo? Vamos Fechou? Tá aqui Bate aqui Ah, garoto Bacana Nós estamos batendo papo Com o Talmo de Oliveira O novo treinador Do Montes Claros Vôlei Nós vamos para o intervalo comercial No próximo bloco Eu quero saber do Talmo Tem renovação no vôleibol brasileiro? Melhorou de 2010 para cá? Ou continua a mesma coisa? Ele vai responder para a gente Depois do nosso intervalo comercial Já já a gente volta Tchau, tchau! Tchau!